E fala galerinha, beleza? Meu nome é Pierre Mascaro, estou começando aqui mais um vídeo pra vocês. Mano, queria avisar aqui vocês que eu estou no Brasil, isso mesmo. Estou aqui com a minha mãe, porque meu pai ficou... Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? E queria avisar também vocês que vai ter alguns vídeos aí repostados, sabe? Meu pai vai repostar aí por conta que eu estou aqui no Brasil. E não vai ter como eu tocar bateria, né? E tudo mais. E eu estou aqui também, mano, porque eu quero mandar alguns salves aqui pra galera. Entende? Então, bora lá. E o salve é para... E eu vou mandar no final desse vídeo mais salves. Então, fica aí. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 junto! Fui!